Olha, pra mim a importância de fazer esse curso está sendo um marco divisor, entendeu, na minha vida, em questão de satisfação pessoal, profissional, porque eu estou me encontrando aqui, aqui no Executivo Coach, eu estou percebendo que eu não tenho outra escolha, eu nasci pra isso, eu nasci pra trabalhar com isso, é isso que eu quero pra minha vida. E aqui o mais gostoso de tudo é você encontrar pessoas com esse mesmo pensamento, essa mesma ideia, essa mesma missão de vida, que é desenvolver qualidade de vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal dos coaches, é maravilhoso, essa troca de experiência que a gente tem aqui, esses cases de sucesso, pra mim tem sido satisfatório, sem contar obviamente com a qualidade do Sullivan, que é excepcional, é uma qualidade que a gente não vê por aí facilmente, entendeu, esses cases que passam pra gente, tudo isso dá um ânimo, dá um upgrade na gente assim, de uma forma especial, isso daí anima, dá uma expectativa no futuro pra gente, aí a gente para assim pra analisar, poxa, peraí, é isso, é o meu lugar, eu nasci pra isso, é isso que eu vou fazer, e eu vou ter sucesso, porque eu estou tendo uma capacitação excelente pra isso, então tudo depende de mim, então ferramentas a gente está tendo, conselhos a gente está tendo, então não falta nada, a única coisa que depende é isso, é o meu desenvolvimento pessoal, e esse está sendo mais um passo, que não é o único, é apenas um passo de muitos ainda, que a gente vai dar, que eu pretendo dar com a Slack, que é uma instituição que me garante aí um sucesso futuro, e dar essa segurança pra gente também, saber que a gente tem apoio de uma instituição que está ali com a gente, está auxiliando, está tirando nossas dúvidas, está sempre proporcionando aí um desenvolvimento profissional de qualidade, isso daí não tem preço, não tem preço, vale a pena. Obrigado.